Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. O canal Professor Belém está no Twitter. É, eu deixo aqui abaixo da minha belíssima figura, na descrição do vídeo, o link do canal Professor Belém no Twitter. Você pode nos acompanhar por lá também. Pode nos seguir, inclusive. Mas também pode acompanhar o canal Professor Belém no Telegram. Nós estamos bem pertinho de atingir a histórica marca de 10 mil seguidores no Telegram. É, pois é. E parece que já estamos com 150 seguidores no Twitter. Muito obrigado a todos. Também peço aos amigos que se inscrevam neste canal, tornem-se membros e compartilhem os nossos vídeos. E não esqueça, no final do vídeo, deixe o seu like ou então o seu dislike, porque o YouTube acaba considerando isso relevante para fazer propaganda do canal. É, os seus comentários também são muito importantes. Muito bem, meus amigos, a principal notícia de hoje é que a Rússia cortou o fornecimento de gás a dois países importantes, a OTAN, Polônia e Bulgária. Essa informação veio ontem e fez com que o preço do gás subisse 25% nas bolsas europeias. Depois teve uma queda, mas, claro, permanece elevado. Hoje, a Bloomberg anunciou que o corte se estenderá também à Alemanha. O fato é que Vladimir Putin já havia anunciado no dia 2 deste mês que só negociaria o seu gás, a partir daquele dia, em rublos. E nem Polônia, nem Bulgária e nem Alemanha deram crédito à ameaça de Putin. Não foram atrás dos rublos necessários para comprar o seu gás e Vladimir Putin fechou a torneira da Gazprom. Bem, a Polônia diz que tem reservas de gás suficientes para atravessar esta crise. Mas analistas dizem que não é bem assim. A Polônia terá que racionar o seu gás para evitar apagões na rede elétrica e também para sustentar grandes empresas ocidentais que hoje geram muita riqueza na Polônia. Bem, apesar de tudo, esta proibição, este corte de gás de Putin não será sentido imediatamente. Isso porque, dizem os mesmos analistas, estamos indo para o verão, quando o gás não é tão necessário assim. Porém, o problema deve ser solucionado o quanto antes, porque, ao que tudo indica, no próximo ano haverá também outro inverno. Claro, mais três meses de frio. E sem o gás da Rússia, como esses países sobreviverão? Não existe muita alternativa no mercado. E aí vem a esperteza de Putin. Putin, demonizado pelo Ocidente, é chamado de louco. Só que isso não procede. A tática engenhosa de Vladimir Putin foi ter viciado a Europa num gás, bom e barato, por muitos e muitos anos. Quem observou isso, aliás, foi o presidente Donald Trump. Ele disse aos membros da União Europeia, na sua primeira visita oficial à Europa como presidente, que a Europa tinha caído numa armadilha ao se tornar tão dependente do gás da Rússia. Angela Merkel, claro, torceu o nariz, deu aquela risadinha de nojo e deixou tudo pra lá, como se Donald Trump fosse um abilolado. Mas ele estava certo. Fazia parte da tática de Vladimir Putin de golpear todo o Ocidente, deixar a Europa cada vez mais dependente do seu gás. E quando foi preciso, ele usou o seu gás, claro, como uma estratégia de defesa, ou então de ataque, como queiram. Mas ele só fez isso porque chegou à Casa Branca através de uma campanha feita para ninguém no porão de sua residência. O abilolado, este, sim, Joe Biden, que em uma de suas primeiras ações como presidente, foi cortar o oleoduto Kingston. Bem, isso deu, claro, muita munição a Vladimir Putin. Já que os Estados Unidos não estavam mais interessados na produção de petróleo e gás, ele sentia-se ainda mais confortável para ameaçar a Europa. Então, o que fez logo em seguida, foi mandar um monte de soldados descartáveis para a Ucrânia, para lá permanecerem por um tempo indefinido. E nós aqui, contando em quantos dias Vladimir Putin tomaria a Ucrânia. Não era do seu interesse tomá-la totalmente. É interesse de Putin segurar-se na Ucrânia o quanto mais para, com toda a crise e a mudança de estratégia advinda desta guerra, beneficiar-se ainda mais economicamente. Mas também ameaçar, com os seus soldados mais experientes, outros países. Bem, é possível, sim, que este conflito se torne um pesadelo para toda a humanidade. Porque, afinal de contas, Vladimir Putin tem rublos, tem ouro e também tem euros e dólares para manter a sua máquina de guerra. E a Europa, o que tem no momento, são sucatas bélicas que pode, eventualmente, enviar para a Ucrânia. Mas não tem gás. E pode ver o euro e o dólar derreter cada vez mais daqui para frente. A Rússia está vencendo uma guerra que foi sonhada por Stalin. Era desejo do Stalin destruir todo o Ocidente a partir do próprio Ocidente. Como, por exemplo, a degradação moral dos homens públicos. Bem, ele plantou a semente, mas quem está colhendo é Vladimir Putin. Porque hoje trata com um Ocidente completamente descaracterizado. Quando olhamos os homens de guerra da Segunda Guerra Mundial, comparando aos atuais, vemos, sim, que o Ocidente teve um decréscimo humano irreparável. Vladimir Putin, por outro lado, segue uma cartilha muito antiga. Dividir para conquistar. É o caso, por exemplo, de países como França e Itália. Não é novidade para ninguém que Salvini, por exemplo, na Itália, é muito querido. Mas é também muito amigo de Putin. E agora vimos que na França, Marine Le Pen, também ligada a Putin, despertou grande interesse do eleitorado. Amanhã ou depois, esses dois países poderão entrar numa grande convulsão. Porque serão obrigados, por atos administrativos ou ordens diretas da União Europeia, a sacrificarem-se por um país chamado Ucrânia e por um presidente chamado Zelensky. Quem está disposto a passar fome e frio para salvar a pele de Zelensky? Bem, Portugal, quem o diga. Zelensky, esta semana, pediu que Portugal não comprasse mais gás da Rússia. Portugal está ali, do ladinho da Espanha. Não é tão dependente da Rússia. Mas esse é um exemplo do ônus desta guerra para os europeus. Sustentar Zelensky é cada dia mais difícil e pesado para os europeus. Prevendo isso, claro, a União Europeia e os Estados Unidos aumentam a sua carga contra as próprias populações. Aumentando, claro, a censura. E aqui vem outra notícia importante do dia. Eu, antes de ontem, trouxe um vídeo, ou melhor, desculpem, no sábado eu postei um vídeo falando sobre um encontro que Barack Obama teve com a comunidade acadêmica na Universidade de Stanford. Ele havia discursado em Stanford a favor da regulação da mídia, das redes sociais e a favor da censura. Hillary Clinton já havia falado sobre isso também. É preciso controlar a mídia. É preciso amarrar e amordaçar as redes sociais. Porque estamos enfrentando uma ronda de fake news jamais vista e isso nos prejudica. Bem, o que acontecia ali era o seguinte. Barack Hussein Obama sabia que Elon Musk teria o controle total do Twitter. Então, já estava dando a ordem para a Casa Branca. Olha, Elon Musk será dono do Twitter e permitirá uma certa liberdade nas redes sociais, ou pelo menos em sua plataforma. Então, é preciso que o governo se antecipe e crie mecanismos para anular este efeito de liberdade acionado por Elon Musk. Não deu outra notícia importante de hoje, da conta que o regime Biden, o governo Biden, está criando um conselho de governança da desinformação. Claro, alegando que, como estamos em tempo de guerra, é preciso combater a má informação por uma questão de segurança nacional. Pois é, a má informação, nesse caso, é toda e qualquer notícia que contrarie a versão oficial da grande mídia. Se a grande mídia disser, por exemplo, que Putin pintou todo o território russo de lilás e alguém contestar, É claro que isso será considerado fake news. Daí porque o governo está criando essa distopia chamada Conselho de Governança de Desinformação. Alguma dúvida de que querem fazer isso também no Brasil? Bem, Lula, pelo menos, já deixou isso bem claro. Essa é a decadência do Ocidente. Era com isso que Stalin sonhava. Uma vez que os homens se corrompessem, o Ocidente cairia inteiro. E é o que está acontecendo. Para terminar, uma bela amostra do que é o comunismo. No sábado, os argentinos foram às ruas num tratoraço contra um possível novo aumento de impostos por parte do governo. O ministro da Economia daquele país, Martim Guzmán, desculpem às vezes a memória falha, anunciou que o governo estuda um novo imposto. Esse, um imposto especial para produtores de trigo e soja. Bem, é claro que os produtores agrícolas colocaram os seus tratores nas ruas de Buenos Aires como um protesto. Mas veja que interessante. A Fundação Agropecuária para o Desenvolvimento da Argentina afirma que para cada 100 pesos, equivalente a 87 centavos de dólares, gerados pela agricultura, o Estado fica com quase 65. É, para cada 100 dólares, o Estado abocanha 65%. Já imaginaram o que é isso? Mas um imposto, claro, elevará esta mordida para 70%. E aí o produtor ficará apenas com 30% para reinvestir no seu próprio negócio. Mas como, por exemplo, se uma peça do trator ou da colhedeira estragar, investir ou recuperar aquele ativo? Muito difícil para quem trabalha praticamente para sustentar o governo. Esse é o comunismo, meus caros. Mas some-se a isso, o encarecimento dos insumos agrícolas, como principalmente os fertilizantes. E aí? Os produtores continuarão jogando as suas sementes na terra, lá na Argentina, e Alberto Fernandes? É isso aí. Tem gente que quer esse comunismo aqui no Brasil, não é mesmo? Quero de volta, aliás. Por falar em comunismo, o Chile também parece que a população está acordando. O que fizemos? Meu Deus, o que fizemos? Claro que não estamos rindo dos nossos irmãos argentinos. Não, muito pelo contrário. Somos solidários aos nossos irmãos, mas não podemos deixar de dizer que quem planta colhe. Ou melhor, quem planta vento colhe tempestade, como dizia minha avó. Então, temos que olhar para os argentinos com esta preocupação. Nós podemos ser iguais a eles amanhã. Mas é claro que não queremos isso, evidentemente. Porque, afinal, hoje temos uma opção contra o comunismo. Até amanhã, se Deus quiser.